Oi galera, mais um vídeo aí uma caçada com uma parceira aqui solta uma cachorrada aqui no capim e vai começar a andar rastro passei um monte de dias sem fazer vídeo aí o tempo chuvoso direto muito tempo sem fazer vídeo devido a chuva estava sem tempo aí galera ficou de uma chuva doida chuva cachorrinho aqui cachorrinho bateu no rastro aqui achou a pacona aqui mandando filé pega a mulher vai botar pra pegar madura madura madura, barão, cachorrada top He falou o que diz que se desimunda não dá para pegar pêlão, cachorrada top ecila e trilha se desimunda está o guarda said pêlão, cachorério e trilha começa com a panó ecila e trilha penetra ecila e trilha ecila e trilha Mãe! Ah, rapaz! Hadi! Não, não, não! Oh, meu amor! O que é isso? 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 O que é isso?